Mas teve um momento, esse sim, de muita sinceridade e isso a gente vai ter que ressaltar. Foi quando o presidente falou da indicação do filho para a embaixada americana. Roda o VT aí, Bia. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a boa potência econômica e militar do mundo. A gente falou aqui sobre não basta ser honesto, tem que parecer honesto, ou se não honesto, pelo menos ético e tal. Você quem apoiou a candidatura do Bolsonaro, o que você está achando desses 200 dias de governo até aqui? Você pediu para eu comentar os 200 dias de governo logo depois de falar o negócio da embaixada, é sacanagem, sabe? Mas vamos lá, começando já, aproveitando o gancho da embaixada, né? Isso eu acho que encaixa perfeitamente na questão da mulher de César, né? Ainda que o Eduardo Bolsonaro tivesse a qualificação, com todo o respeito que tem a ele, ainda que ele tivesse a qualificação para ser embaixador nos Estados Unidos, ele não deveria ser porque ele é filho do presidente da república, né? A mesma coisa do início do ano do aumento de salário na caixa do filho do Mourão, né? Então, ainda que ele estivesse lá há 15 anos, fosse técnico, etc, 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 ele é filho do vice-presidente da república e você não pode dar nenhum tipo de margem e nem, muito menos, criar uma crise desnecessária em razão disso, né? Você acha que ele tem qualificação? Eu acho que não, por isso que eu estou falando. Ainda que ele tivesse, não seria desejável, mas o pior é que não tem, o pior é que é o topo da carreira diplomática e ele, o embaixador, né? Uma figura que, o cônsul, por exemplo, é uma figura que trata de assuntos civis, né? Daqueles que, dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, né? O cônsul dos Estados Unidos. Agora, o embaixador, ele é o Estado, literalmente, sendo o Estado brasileiro, não o governo, ou o Estado brasileiro sendo representado em outro país. E o deputado Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma experiência em representação de Estado. Isso não é opinião minha, isso é fato. Não há, no currículo do deputado Eduardo Bolsonaro, nenhuma experiência em representação de Estado. E mais, politicamente, o presidente cria uma crise absolutamente desnecessária, que não traz ganho substancial para o governo, né? Como várias outras, essa questão do carnaval, a Damares falando de menino e menina, várias outras coisas, assim, que não vão trazer nada de positivo para o governo e ele tem um desgaste político, porque ter desgaste político para ter vitória política, tudo bem, faz parte. É a mesma coisa o empresário que queima dinheiro para ter capital de giro, investir e arriscar. Não, político, o capital de giro do político é a popularidade. Você queima a popularidade para provar coisas importantes, como a reforma previdenciária, por exemplo. Você queima a popularidade para ganhar futuramente, porque vão ter resultados positivos. Mas, nesse caso, você não tem ganho positivo nenhum, zero. Você cria uma crise absolutamente desnecessária. Você acirra uma disputa dentro do PSL, que já é grande em relação ao diretório do São Paulo, né? Do Estado de São Paulo, que o filho é presidente, mas se for embaixador, deixará de ser. Já começa uma corrida eleitoral gigantesca. O pessoal do PSL já está se matando também para saber quem vai ser o prefeito de São Paulo. E o PSL perde uma posição estratégica, o presidente da República perde uma posição estratégica dentro da Câmara, que é a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, que hoje o presidente é o deputado Eduardo Bolsonaro. Claro, saindo, pode-se fazer um arranjo político para que seja de qualquer outro partido. Mas, mesmo sendo dentro do PSL, não é tão valioso e tão seguro quanto ser do seu próprio filho, né? Comandando a comissão. Ou seja, é um jogo de perde, perde, perde. Gente, Jair Bolsonaro é um ponto muito fora da curva. Nesse sentido, é muito fora da curva. A gente teve presidente incompetente como a Dilma, a gente teve notórios corruptos como Michel Temer, a gente teve ases políticos igualmente corruptos como o Lula, a gente teve um cara meio sensual, intelectual, vaiduso como o diabo, como o Fernando Henrique, a gente teve um maluco do colo, a gente teve de tudo. Agora, mesmo nesse universo brasileiro, o Bolsonaro é o fundo do poço. É verdade. É o fundo do poço. Eu acho que mesmo que você vai, eu fico às vezes tentando voltar lá, desde o Diodora da Fonseca, um por um, assim. Entendeu? Eu realmente tenho a impressão de que... Sabe o que me chama a atenção? Nossa, gente, mas aí eu acho que vocês estão dando uma dimensão. Não, aí, sinceramente, fazendo, apesar de minhas discordâncias com o presidente... Mas você te surpreendeu? O quê? Esses 200... Não, o que... Pois é, você não falou de 200 dias. É, porque é o que eu falei, eu quero falar, às vezes, aqui, de mediador do programa aqui, só quero fazer uma pergunta. O que tem de bom o governo Bolsonaro? Pois é, é nesse ponto que eu ia entrar. É nesse ponto que eu ia entrar. Porque, pintando esse cenário, assim, também, Pô, eu vi lá desde o Diodora até agora, o fundo do poço. Tô nem... Calma, né, gente? O Brasil passou por poucas e boas aí. E eu acho, assim, mesmo na história recente, fazendo um paralelo com o governo Dilma, eu acho, assim, que é muito melhor nesse sentido. Eu tenho minhas críticas e critico porque acho que precisa ser criticado. E eu acho que quem é de direita e critica a outra pessoa que é de direita por criticar o governo não sabe o que é direita, né? Porque a direita é cética em relação ao governo por natureza, né? Eu não confio no governo nem quando eu for o governo, né? Nem quando eu tô dentro do governo. Eu não confio no parlamento nem quando eu tô dentro do parlamento. Mas, enfim, apesar das críticas, eu acho que não dá pra falar de fundo do poço, né? Porque a gente tinha uma presidente da república que não sabia fazer uma frase com um sujeito predicado. Aí era um negócio, assim, realmente grave e que também não tinha a noção de liturgia do cargo e também não tinha a noção de instituições. Pra mim, você tá descrevendo o Bolsonaro. Não, e por isso que eu tô falando... Igual! Não, e por isso que eu tô falando que também, mas... Aparecem bastante. Em termos de escolha de equipe, por exemplo, dos ministérios, se eu tenho um ministro, por exemplo, que tava aparecendo ali, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, um cara que tá tirando leite de pedra ali, sem dinheiro nenhum, infraestrutura que é pra onde o dinheiro vai quando sobra. Mas além do Tarcísio, quem mais? Equipe econômica. Equipe econômica. Ah, o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina. O próprio Marcos Pontes acredita em ciência. Nossa, acredita que até... A gente aprovou durante o governo Bolsonaro, claro, muito por mérito da Câmara dos Deputados, mas a gente aprovou a reforma previdenciária com uma economia que no governo Temer se falava em 400, 450 bilhões. A gente tá falando hoje de 915, 920 bilhões, mais, sei lá, 1 trilhão e 100 bi. Claro que essa conta ninguém tem exatamente, né? Isso é outra coisa que você aprende quando você tá no parlamento. A gente vota o orçamento, a gente analisa o orçamento, mas no final cada um acha que o orçamento é uma coisa e ninguém tá certo, né? Quando chega no final do ano você descobre que ninguém tinha a conta certa. Mas, enfim, tem a perspectiva de aprovação de uma reforma previdenciária de 1 trilhão e 100 bi, um negócio que tenta se fazer desde o governo Fernando Henrique, tem a perspectiva de votação de uma reforma tributária, tem uma série de medidas microeconômicas que tem sido editada agora, MP881 da Liberdade Econômica, que é positivo, falei da questão da infraestrutura já. Mas você não acha que tudo isso tá sendo feito apesar do presidente? Mas foi ele que escolheu quem tá executando isso. Eu não vejo o presidente engajado fazer isso. Eu também não vejo ele atrapalhando o povo que quer trabalhar nisso aí. Eu também não vejo ele pessoalmente engajado nisso. Quando ele pega um ministro como o Tarcísio, que tá sendo muito bem avaliado, que tá fazendo coisas realmente de destaque no governo, se tem uma coisa pra chamar atenção... E que a maioria das pessoas não sabe, porque... Ele chama esse ministro e coloca pra uma live onde ele expõe esse ministro a uma situação assim que... De um constrangimento imenso. Um constrangimento enorme. Mas ainda assim foi ele que escolheu. Deixa eu só... É verdade. E ele banca. E ele banca a equipe. Ele escolheu o ministro e o ministro escolheu a própria equipe. Que é uma coisa assim... É verdade. Queira ou não queira, pega... Quando é que a gente teve uma vice... Mais ou menos. Quando é que a gente teve vice-presidências da Caixa em que, sei lá, quem indicou não tá preso? Agora é a primeira vez. Mas, ó, vamos só recordar, assim... Ele já desautorizou o Guedes, ele já desautorizou o Moro em mais de uma situação. Então, assim, não é que ele banca 100%. As pessoas têm que fazer o que ele quer. Mais ou menos o que as pessoas estão fazendo, o que ele não quer... E o que ele nem sabe que existe. O que ele nem sabe... É melhor que ele não saiba. Mas então, mas isso é o ponto ameritório. Agora, isso daí que você falou que... Eu tenho uma fonte no Ministério que me disse exatamente isso. Que eu falei assim, nossa, mas ele é igual a Dilma. Ele falou assim, não, ele é um pouquinho melhor que a Dilma. Porque é o seguinte, quando ele chegou... Porque quando saiu a história da Idade Mínima, ele chegou lá e falou, é verdade mesmo, tem que baixar a Idade Mínima. Deixou os caras malucos. Os caras falaram assim, pô, como é que pode? Aí ele falou assim, mas... Eu perguntei, né? Pô, é igual a Dilma, tá difícil. Ele falou assim, não, a Dilma, ela vinha e mandava porque ela achava que ela sabia, ele sabe que ele não sabe. Eu acho que a maior qualidade do Bolsonaro em relação a Dilma é que a Dilma, ela achava que sabia e tinha essa sanha de microgerenciamento. Eu quero decidir até a cor da cortina da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. O Bolsonaro não, ele sabe que não sabe e por isso até certo ponto, como se fez boas ressalvas, até certo ponto ele delega. E ele dá liberdade pro delegado fazer aquilo que ele deve fazer. Pelo menos a sensação que eu tenho, que ele tá se sentindo cada vez mais confortável nessa cadeira de presidente, ele tá falando cada vez mais barbaridades. Então, assim, são quantas por dia? Cinco por dia? Será que a gente tá aqui gravando o programa e já deve ter falado alguma coisa? Agora, deputado, essas barbaridades que ele fala, nesse caso específico dos nordestinos, isso pode ter impacto na pauta do Congresso, na votação com a bancada nordestina, por exemplo? Ah, eu duvido muito. Eu duvido muito porque isso foi naturalizado já pelos deputados. Não, o Bolsonaro fala. Ele fala, mas efetivamente o que importa pro Congresso é o que ele manda e é o que os ministros mandam e... Quer dizer, é aquela história que a gente tava falando na semana passada. O presidente não sabe lidar com o Congresso, mas o Congresso aprendeu a lidar com o presidente. Isso, exato. E, aliás, o Congresso... O pessoal comenta lá, né? Tem de tudo no Congresso, de tudo mesmo. Então tem bobo, né? O mais bobo enganou 30 mil. Então... Essa frase é muito boa. Então, o parlamento, os honestos e os desonestos se adaptam de acordo com o discurso do presidente da República, com o modo desoperante do presidente da República. A gente chama o Twitter do presidente de diário oficial. E se adaptam ao modo desoperante dele, né? Então, acho que... Eu, pessoalmente, também... Eu não dou... Eu tenho uma preocupação, evidentemente, com liturgia do cargo, com postura do presidente, etc. Mas o debate hoje, no mundo inteiro de política, ficou tão espetaculoso que eu já, tipo, ah, tá bom. Ele falou outra coisa aí. Mas qual é o projeto? Eu entendo, por exemplo, para você, como deputado, tipo, falou tudo bem, mas qual é a pauta? O que a gente precisa fazer? Qual é o trabalho? Agora, a questão é que o que um presidente fala tem um desdobramento. O que um presidente fala, que tem uma base de eleitores tão louca, tão fanática por ele, que acredita em qualquer coisa que ele fale, isso tem um desdobramento. Então, assim, é grave. Não dá para a gente simplesmente normalizar essas falas e falar, tá bom, gente, qual é a notícia? O que realmente o governo está fazendo? Por isso que essas pautas não saem da... Eu não sei vocês, mas eu acho que está um desgaste social, emocional para o país inteiro, que tem um custo muito grande. Eu acho, nesse ponto também, que é até... Eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa ingênua. Eu acho que, nesse sentido, tem método que ele faz. E de jogar para o eleitorado dele, de ter essas pautas, de falar do meio ambiente, de falar, ó, isso aqui é nosso, sai daqui, eu tenho interesse nacional, de falar do menino e da menina, de falar de tudo isso aí, que é reverberado pela imprensa e que ele acha bom e que ele joga com isso. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Que ele joga esse tipo de pauta propositalmente para manter o núcleo duro dele ali, de 25%, 30%, e que isso é bom para ele e ele vai continuar fazendo enquanto continuar dando certo. Esse é o meu ponto de vista. Eu não concordo. Eu não faria o mesmo, mas eu acredito que esse seja o método. Ele está criando ali aquele... Ele está criando uma base firme igual a do Lula. Então, mas só... Mas ele foi eleito... Com o mesmo tamanho, inclusive. Com o mesmo tamanho, inclusive. Mas ele foi eleito por uma base... Quer dizer, se ele depender desta base só, ele não se elege. Agora, deputado... Aí eu discordo. Por quê? Porque, efetivamente, quem participa do debate público, ele está pegando a maioria da população que participa do debate público. A maior parte da população não participa. Não se engaja. Vai na opinião daqueles que se engajam. E ele está pegando a opinião daqueles que se engajam. Daquele cara que milita, que sacrifica o tempo da vida dele para falar de política. O homem médio, não. O homem médio, em casa, cansado. Ah, viu duas notícias de política, acabou. Não milita por ninguém. Agora, a partir do momento que você tem um controle, como o Lula tem, de determinada camada, de determinada parcela da sociedade que se engaja em política, que influencia os outros, que fala de política toda hora, com a família, na internet, no bar, na festa e tal, você tem uma base que, numa eleição majoritária, que é uma eleição de não, eu não quero esse cara, então vou votar nesse. Pode fazer com que ele garanta uma reeleição. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br